Receita divulga mudança no prazo da substituição da DCTF pela DCTF Web. A DCTF será substituída pela DCTF Web, para confissão de dívida e de constituição de créditos tributários é prorrogada para 2024. Já a substituição em relação ao imposto de renda retido na fonte, decorrente das relações de trabalho, apurado por meio do E-Social, ocorrerá a partir do mês de maio de 2023. A Receita Federal publicou a Instrução Normativa 2137 de 2023, que modifica a Instrução Normativa de número 2005, de 2021, alterando o artigo 19-A, para prorrogar para o mês de janeiro de 2024, a data em que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, DCTF Web. Essa prorrogação será válida para a confissão de dívida e de constituição de créditos tributários relativos ao imposto de renda pessoa física, e aos valores de retenção de imposto de renda pessoa jurídica. IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, Programa de Integração Social, PIS, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS-PASEP, e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS. Apesar da novidade, foi acrescentado à Instrução Normativa número 2005, e o artigo 19-B, que define que para o imposto sobre a renda retido na fonte decorrente das relações de trabalho, apurado por meio do E-Social, já será substituída a DCTF pela DCTF Web a partir do mês de maio de 2023. Para otimizar os trabalhos, houve o aperfeiçoamento do processamento da declaração retificadora, que não produzirá efeitos no caso de redução de débitos em procedimento de fiscalização, de pedido de parcelamento deferido, de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento, ressalvada a ocorrência de erro de fato com prova inequívoca e enquanto não extinto o direito de constituição do crédito tributário, incluindo os enviados para inscrição em dívida ativa. O normativo define que a partir do período de apuração de maio de 2023, mês de ocorrência dos fatos geradores, o imposto de renda retido na fonte decorrente de rendimentos do trabalho, informado no E-Social, passará a ser declarado na DCTF Web. Isso se aplica aos códigos de receita 0561, 0588, 1889, 3533, 3562, 0610 e 0473. Ao serem declarados na DCTF Web, esses códigos de receita não devem mais ser informados no programa gerador da DCTF PGD. Além disso, passam a ser pagos por meio de documento de arrecadação de receitas federais, DARF, numerado emitido pela própria DCTF Web ou, excepcionalmente, no sistema SicalcWeb, a partir do período de apuração de maio de 2023. A Receita ainda ressalta que não deve ser utilizado o DARF comum nesse caso. Pagamentos indevidos em DARF comum deverão ser objeto de pedido de restituição ou compensação. As demais retenções de imposto de renda retido na fonte. Outros rendimentos não decorrentes do trabalho permanecem sendo declaradas no PGD DCTF até o mês de dezembro de 2023 e recolhidas da mesma forma que é feita atualmente, ou seja, em DARF comum. No período de maio de 2023 a dezembro de 2023, se houver valores pagos similares a um rendimento decorrente do trabalho, mas não passíveis de informação no E-Social, como por exemplo, a pensão vitalícia paga a um dependente de ex-funcionário. A respectiva retenção de imposto de renda retido na fonte deverá ser declarada no PGD DCTF e recolhida por meio de DARF comum. Enfim, se restaram algumas dúvidas sobre o assunto, deixe nos comentários. E também se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, para receber mais vídeos do canal EJS Notícias Contábeis. Até o próximo vídeo!